O Natal está a chegar Época de amar De amar Mimar Upsi Mimar A pessoa especial Especial Da nossa vida Não é verdade? Bom, aqui Em Portugal, pelo menos onde eu moro Não é? Comemos bacalhau Não é? Comemos Boa Rei Pão de Ló As passas é praticamente mais no ano novo Não é? E... Comer o bacalhau com batatas Normalmente é com batatas E ovos Não é? Pois há quem come peru Não é? E outras coisas mais Não é? Enfim Bem, aqui Além do bacalhau Eu ponho lá Não é? Boa Rei Há quem ponha... Há quem tenha também Boa Rainha Não é? Há rebanadas também Não é? Que faz com binho do Porto e tudo Vem falar isso tem que comprar binho do Porto Porque o Natal está a chegar Não é? É a época de amar E mimar A pessoa especial da nossa vida Não é? A pessoa especial Não é? Não é? Cada um tem uma pessoa especial Não é? É não é? Bom Qual é a vossa tradição aí no vosso país? Eu só falei um bocado De como é a nossa tradição aqui Não é? A abertura dos presentes não é Não é de manhã Normalmente à meia-noite Normalmente Mas Nós é mais cedo Porque o meu tio Normalmente passa o Natal aqui Só que depois Tem que ir para o outro lado Também Não é? Passar o Natal com Outras pessoas também Não é? E é mais cedo aqui A abertura dos presentes Não é? Enfim Como é que é na vossa terra? Qual é a tradição que vocês têm de Natal? Hum Podem dizer nos comentários Estou curioso Não é? Sei que na América parece que é de manhã Cedinho Não é? No dia de Natal Que abrem os presentes não é? E parece que comem peru Acho eu Como é que vocês... O que é que vocês comem no Natal? Qual é a vossas tradições de Natal? Porque a nossa Tem praticamente Jantar em família Jantar em família Jantar em família com Pacalhau Com batata Ovo cozido Também tem umas rebanadas Também tem umas rebanadas Raleções e tal também Como é que é na vossa terra? Também tem televisão assim Filmes de Natal e tudo Assim Também ficarmos a ver Ou o circo Não é? O circo também Qual é a vossa tradição?